Olha, um vídeo em que um empresário pedia para que um cliente saísse de uma padaria por usar a mesa do estabelecimento para trabalhar, ganhou repercussão nas redes sociais. A situação virou caso de polícia. Mas a pergunta é, os comerciantes têm o direito de estabelecer normas que permitam ou proíbam o uso de equipamentos como notebooks e tablets em seus estabelecimentos? Isso aqui é alimento? Tem uma lei que eu não posso deixar meu notebook aqui em cima? Aqui é normas do estabelecimento. E aí você pode não estar com respeito e vir xingando? Ninguém xingou. Ah, isso é gravado. Se eu desrespeito aqui, foi de vocês que... Não, 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 não. Ele chegou desrespeitando. Chegou chutando aqui, desrespeitando. O que é isso, cara? Você vai sair, né? Boa, faz isso. Filma não. Não, faz isso. Diferente do caso que repercutiu nas redes sociais, neste café localizado na zona sul de Aracaju, tem gente utilizando o espaço com notebooks e fazendo de tudo. Tem aquela pessoa que aproveita o ambiente para estudar ou botar a leitura em dia. Também tem gente que vem com a família, socializar e até trabalhar. Que é o caso da Ângela, que aproveita o espaço com o marido e os dois filhos. Aqui tanto a gente trabalha, marca reuniões de trabalho mesmo, alguns planejamentos. Trago as crianças também. Aqui tem muita atividade de leitura, de contação de história. A gente pode parar para ler livro. Se eles gostam, a gente leva. Então, assim, é um espaço, vamos dizer assim, plural. A proposta do estabelecimento é justamente possibilitar esse tipo de uso. Por aqui não existe problemas quanto ao uso prolongado do espaço. A gente disponibiliza o Wi-Fi livre e qualquer pessoa pode utilizar e fazer a reunião o tempo que quiser. A gente tem cliente que chega aqui às sete e meia e sai nove. Às sete da manhã, sai às nove e meia da noite? Às sete da manhã, sai às nove. Muito bem acomodado, janta, come, lancha, toma café, faz as refeições aqui. No entanto, caso o estabelecimento optasse pela restrição, isso poderia ser feito. Os estabelecimentos comerciais, eles podem criar normas para a prestação dos seus serviços ou comercialização dos seus produtos, desde que informe de forma clara e ostensiva aos clientes. Logo, caso exista alguma restrição, elas devem ser comunicadas de forma prévia e ostensiva aos consumidores, agindo assim em conformidade com a legislação, sobretudo o artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, que trata do direito à informação. Para esclarecer outras dúvidas, também conversamos com um advogado especialista e professor de direito do consumidor, que explicou o que deve ser feito pelo estabelecimento para definir as regras. O que é importante para o estabelecimento? Que ele deixe claro para o consumidor, no momento do ingresso do consumidor naquele estabelecimento, quais são as normas de uso daquele espaço. Então, o estabelecimento pode proibir, por exemplo, a entrada do consumidor em traje de banho, como também pode proibir o uso de equipamentos de informática para reuniões ou para estudo. Tudo isso pode ser proibido sim, basta que o consumidor seja informado disso previamente. E no final das contas, sempre deve prevalecer o bom senso. Você tem que ter uma razoabilidade, você tem que ter uma cobrança que seja compatível com aquilo que você está ofertando. Então, se você não quer que o seu estabelecimento seja utilizado, por exemplo, como uma central de reuniões, central de estudos, você vai lá e diz, olha, a partir de agora a gente vai fazer uma cobrança por minutos, por horas, a lei de uso, sem consumação, sem utilização do nosso negócio. Então, a gente passa a ofertar esse outro serviço aqui. Para todo mundo, para todas as circunstâncias, o bom senso é quem move a vida da gente para que tudo dê certo, né? Boa, faz isso. Não, não. Não, faz isso. Não, 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 não. Não, não pode filmar. Não, não, não.